Para uma marca que hoje é líder, para continuar a ser líder, tem que conseguir, sobretudo, fidelizar aqueles que têm, sejam pessoas mais idosas, ou, sei lá, com 50 anos, ou com 70, mas tem que chegar a novos, sobretudo. Porque se uma marca é líder hoje e quer continuar a ser líder, tem que, sobretudo, conseguir chegar à classe mais nova. Por exemplo, uma das coisas que acontece em quase todos os mídias que eu trabalhei, seja o observador, marcas como a Cofina, é a enorme lacuna do ponto de vista etário, é sempre nos mais jovens. Portanto, o segmento de 18 a 24 anos é, de longe, o pior de todos os segmentos etários que existem em qualquer marca. Portanto, isto é um padrão transversal. Seja no recorde, no UCM, no observador, noutros qualquer. Portanto, o que é que isto quer dizer? Por um lado, de forma direta, os jovens de 18 a 24 anos têm pouco interesse em conteúdos noticiosos, o que é um problema, até para o país. Portanto, não tem grandes... não lhes interessa muito qual é que é o estado do seu país, o que é que se pode fazer para melhorar, por aí fora. Mas, mais do que isso, obriga as marcas a terem que criar conteúdo para eles e conseguirem impactá-los. E esta faixa está, é a faixa mais difícil de se conseguirmos fazer isto. Por vários motivos. Despendem muito menos tempo. Portanto, prejudicam, por exemplo, a duração média de uma visita num site. Despendem muito menos tempo. É tudo muito efêmero. A malta nova. Também se enquadra para uma malta nova, já sou um bocadinho mais, já tenho 31, portanto, já não estou nos 18, 24. Mas são muito efêmeros. Uma consulta, uma visita a um site tem de se passar rápido. Tem de lá estar pouco tempo. Tem de conseguir passar a minha mensagem rapidamente. Vê em poucas páginas. Portanto, tem um padrão de comportamento completamente diferente de uma pessoa com 60, 50, 40 anos. Isto é algo muito engraçado de ver, sobretudo porque se refletem praticamente todas as marcas. Portanto, é um padrão mesmo de um país e não é um padrão só do CM ou só do Observador ou só da SAB ou da Flash, por aí fora. Portanto, isto respondendo diretamente, as marcas têm que se conseguir adaptar e criar conteúdos próprios para estas faixas etárias específicas. Por exemplo, sei lá, se uma TVI conhece o seu target de TVI, só televisão, se conhece o seu target, claro que conhece. A questão é, muitas das vezes estou a impactar só pessoas já mais velhas porque preocupam-se simplesmente com a parte momentânea. Portanto, é o que está a passar agora. Sei lá, a minha audiência é malta de 60 anos. Portanto, vou fazer formatos simplesmente para eles. Com isso, indiretamente ou diretamente, estão a criar dificuldades ou não chegarem a targets mais novos que serão esses o ganha-pão do futuro, portanto, da manhã. Se não criam formatos, por exemplo, e isso acontece comigo, dificilmente a mim me impactam como eu estou na classe dos 30 anos. Portanto, dificilmente canais, os jornalistas, pelo menos comigo, têm muita dificuldade já em começarem a impactar. Portanto, criarem programas que eu, epá, quero ver. Sei lá, todos os domingos quer ver aquele programa às 8 da noite. Portanto, isto é muito difícil. E acho que o que se passa comigo passa-se com grande parte das pessoas, sejam da minha geração, sejam uma geração mais nova ou uma geração acima. Portanto, é um problema para as marcas que eles colocam de lado porque preocupam-se simplesmente com o lucro e com o negócio em determinado momento e não a longo prazo. Por isso é que eu comecei também por dizer por isso. Isso também acontece um pouco no digital, porque, pelos vistos, os jovens também andam lá a menos. E tem que se criar formatos e ir atrás nesse sentido. Já foram feitas várias ações. Lembro-me de várias ações que foram tomadas após identificar essa lacuna. Por exemplo, quando estava na observadora, mesmo na cofina. por aí fora. Portanto, é algo que acho que tem que haver uma preocupação constante. Se existe em algumas marcas, provavelmente não. Mas acho que, naturalmente, tem que ser obrigatório.